Bom dia, avisos, o certificado já está disponível no credenciamento, quem teve três, pelo menos a retirá-lo. E não esquecer de preencherem as avaliações e entregar no credenciamento, por favor. Solicitamos a gentileza de ativar em um modo silencioso seus celulares. Para início dos trabalhos deste último dia do Congresso, convidamos para moderar a apresentação do momento Prêmio CNP, vencedor da categoria Tecnologia da Informação, o membro auxiliar do CNP, Anderson Souza. Para apresentar o projeto vencedor, convidamos Leonardo Schwindich, analista de tecnologia da informação do Ministério Público Federal. Com a palavra o moderador, doutor Anderson. Bom dia a todos. Queria cumprimentar inicialmente o doutor Leonardo Schwindich, gestor do projeto vencedor, portal do cidadão, etapa 3, Ministério Público Federal. Aproveitando o ensino, já queria parabenizá-lo, Leonardo, porque nós temos tido uma luta grande, e essa tem sido uma das bandeiras do Conselho, tem sido discutido aqui também, a questão da acessibilidade do cidadão ao Ministério Público. Nós temos tido essa preocupação de estabelecer cada vez mais canais em que o cidadão possa buscar o promotor de justiça, o procurador da República, enfim, o membro do Ministério Público. E esse projeto caminha nesse sentido. Poderia até estar em outra categoria. Ele está na categoria de TI, mas ele poderia estar em outras categorias, comunicação, por exemplo, e tem sido uma preocupação da área de comunicação nossa também, essa interface com o cidadão, essa capacidade de dialogar com a sociedade de uma maneira geral, sobretudo com aqueles cidadãos que são mais necessitados, que têm uma dificuldade maior de comunicação. Então, a gente tem que estabelecer uma variedade de canais muito grande. Então, eu queria parabenizá-lo pelo projeto e o CNMP está aqui sempre disponível para abarcar essas práticas tão exitosas. Eu passo a palavra ao palestrante. Muito obrigado, doutor Anderson. Bom dia a todos. Bom, eu vou falar aqui em pé, eu preparei uma apresentação para vocês, que eu acho que vai ilustrar bem o que nós fizemos nesse projeto. O projeto Cidadão, conforme o doutor Anderson mencionou, a ideia dele é estabelecer um canal único entre a sociedade e o Ministério Público Federal. Está certo? E o que a gente pretende é centralizar todas as manifestações e denúncias nesse sistema. Então, ele estabelece, de certa forma, uma porta de entrada do cidadão junto ao Ministério Público Federal. A criação desse sistema, lá em 2012, já vou fazer uma cronologia, permitiu desburocratizar e unificar o processo de registro e tratamento de manifestações junto ao Ministério Público Federal. Então, isso proporcionou vários ganhos, tanto para o cidadão, no momento de registrar, que ele sabe exatamente onde ele tem que ir, quanto também para o próprio Ministério Público Federal no tratamento dessas manifestações. Então, com isso tudo, a gente conseguiu aumentar a eficiência e, por que não, também a agilidade e economicidade nesse processo de registro de manifestações. Aqui uma breve cronologia do histórico desse projeto. Nós fomos premiados por essa etapa aqui, a etapa 3. Porém, cabe fazer uma breve análise do que aconteceu ao longo dos anos. Em 2012, na época, a doutora Ela era a ouvidora do Ministério Público Federal. Ela solicitou um sistema para registro de manifestações, especificamente para a ouvidoria. Esse sistema foi desenvolvido em um curto período de tempo, ainda em 2012, e foi disponibilizado. No início de 2013, a Sejude, sendo representante da sala de atendimento ao cidadão, decidiu que gostaria de usar o mesmo sistema para tratar as manifestações e denúncias que chegavam através das salas de atendimento ao cidadão. Então, o foco da etapa 2 foi ampliar o escopo do sistema para receber não só manifestações da ouvidoria, mas também das salas de atendimento ao cidadão. Então, isso aumentou um leque de atuação do sistema de forma muito grande, porque a gente deixou de atuar apenas na ouvidoria para atuar em todo o âmbito nacional, através das salas. E a etapa 3, a gente quis fazer vários aprimoramentos no sistema, conforme o doutor Anderson mencionou, para aumentar a acessibilidade, facilitar o acesso do cidadão ao sistema. E ali já tem, nós já estamos em uma fase de definição do escopo da etapa 4, que isso já está em andamento, e eu vou detalhar um pouquinho mais para frente o que vai ser essa etapa 4. Essa aqui é a cara do sistema, a nova interface. Quando você, aqui está pequenininho, mas se você colocar cidadão.mpf.mp.br, você vai cair nessa interface. Aqui nós temos duas possibilidades de acesso. Uma para a sala do cidadão e outra para a ouvidoria. O sistema é o mesmo que roda por trás, porém são duas interfaces distintas. Para fazer uma manifestação não é obrigatório qualquer tipo de cadastro, porém nós disponibilizamos nessa versão um cadastro para o cidadão. caso ele seja um cidadão recorrente, que faça várias manifestações, ou que ele queira ter facilidades no acompanhamento do andamento das suas manifestações, esse cadastro é muito útil nesse sentido. Alguns números do projeto. O projeto teve duração exata de um ano, do dia 22 de nove de 2014 a 22 de nove de 2015. Nós conseguimos, inclusive, terminar com um pouquinho de antecedência a nossa última entrega. A equipe foi composta de sete servidores da PRDF. Servidores entre técnicos e analistas. Uma equipe bem pequena e coesa. E esse projeto foi tratado como PNTI, que é um projeto nacional de TI. E, por ser um projeto nacional de TI, ele tem que passar pela ANGE do MPF. Tem uma série de etapas que têm que ser cumpridas para que o projeto seja aprovado. Ele tem que demonstrar que está alinhado à estratégia, ao planejamento estratégico do Ministério Público Federal, entre outras coisas. Nós tivemos, no final, 37 novas funcionalidades agregadas ao sistema. O nosso escopo inicial não era tão grande, mas acabou que a gente teve que atender alguns desejos da ouvidoria e das salas no decorrer do projeto. Nosso orçamento original era de quase 81 mil reais. Nós acabamos concluindo o projeto não executando toda essa verba. Essa verba era destinada às gratificações de projetos dos analistas e também a dois treinamentos que nós tivemos durante o projeto. Nós trabalhamos com seis entregas, adotamos técnicas de desenvolvimento ágil durante o desenvolvimento desse projeto. E, à medida que a gente ia concluindo cada um dos sprints e o gestor ia homologando, a gente ia disponibilizando as funcionalidades em produção. Ou seja, o cidadão já tinha acesso às funcionalidades novas desenvolvidas. À medida que elas iam ficando prontas, iam sendo homologadas. Ele não teve que esperar um ano para receber todas essas 37 funcionalidades. Aqui eu vou listar agora as principais características que nós agregamos ao software. Sem dúvida nenhuma, a principal delas foi a acessibilidade. Todas as telas do sistema que estão disponíveis para o cidadão são 100% acessíveis. Isso é muito difícil a gente ainda encontrar no serviço público. E a gente fez questão de deixá-las 100% acessíveis. Nós utilizamos HTML5, CSS3, estamos 100% aderentes ao IMAG. Fizemos testes com ferramentas automatizadas e o que agregou muito, muito mesmo valor ao sistema foi o fato de a gente ter feito testes com servidores com deficiência visual. Nós utilizamos dois servidores, um da PRDF e outro da PGR, que fizeram extensos testes no software. O mais engraçado nesse processo, na verdade, foi o seguinte, que mesmo o software passando pelos testes automatizados, esses dois servidores deram várias dicas que melhoraram muito, ainda mais a acessibilidade do sistema. Ou seja, se nós tivéssemos feito os testes só com a ferramenta, sem perguntar a opinião de um deficiente visual, o software não estaria tão bom quanto está agora, porque as sugestões que eles deram deixaram o software ainda mais acessível. Uma outra característica de extrema importância que nós conseguimos agregar ao software foi deixá-lo sempre, todas as páginas, aqui eu estou falando das páginas que estão disponíveis ao cidadão. Então, todas elas estão 100% responsivas. O que isso quer dizer? é que se você acessar aquele link que eu passei, cidadão.mpf.mp.br, você vai conseguir fazer uma manifestação através do seu celular ou de um tablet. As telas se adequam ao tamanho dos aparelhos. As telas do sistema vão se adequar ao tamanho das telas dos aparelhos. Então, com isso, a gente conseguiu ampliar o nosso leque de usuários. Ele não necessita estar em um desktop para fazer a manifestação. Ele pode fazer de um aparelho celular sem nenhum problema. Para nossa surpresa, menos de três meses depois que a gente deixou essas telas responsivas, quase 20% das nossas manifestações já estão sendo feitas através de aparelhos móveis. Então, a tendência é que isso cresça ainda mais. A gente vem coletando esses dados. Mas isso aqui realmente já nos surpreendeu, porque foi uma... pegou uma fatia já muito grande das manifestações que já estão sendo registradas. Uma outra característica que foi agregada ao software e também está casada com essa questão do uso de aparelhos móveis é permitir que o cidadão agora possa fazer uma manifestação informando a geolocalização do fato. Então, por exemplo, isso vai ser muito útil e já era uma demanda antiga para a última eleição, mas a gente não conseguiu implementar a tempo, porque o software não era responsivo à época. O que acontece? Durante o período eleitoral, é muito comum a gente ver aquelas propagandas eleitorais irregulares. Então, havia um pedido da Sejude que o cidadão pudesse, por exemplo, tirar uma foto ou até mesmo fazer um vídeo daquela irregularidade, registrar a sua manifestação e, melhor ainda, ele vai poder registrar e informar exatamente a localização onde aconteceu aquela irregularidade. Então, isso facilita muito a vida do membro que vai estar analisando a denúncia que está sendo registrada pelo cidadão. Cadastro do cidadão. A Sejude nos solicitou que fosse feito um cadastro do cidadão. Conforme eu havia dito anteriormente, esse cadastro não é obrigatório para que o cidadão faça a sua manifestação. Porém, se ele o fizer, ele vai ter o benefício de... Quando fizer mais de uma manifestação, ele não terá que repetir os seus dados cadastrais. Isso vai agilizar muito o processo de cadastro de manifestação. Ele não terá que ficar repetindo todos aqueles dados pessoais, o que acabava fazendo com que alguns cidadãos deixassem de fazer a sua manifestação porque achavam um cadastro muito moroso. Fazendo um cadastro prévio, os dados da manifestação em si ficam muito mais ágeis de serem registrados. Esse cadastro pode ser feito tanto por pessoa física quanto pessoa jurídica. E também, para a nossa surpresa, eu pensei, a gente vai fazer esse cadastro e, na verdade, pouquíssimas pessoas vão aderir. Mas, para a nossa surpresa, esses números aumentam a cada dia. Praticamente, todos os novos usuários que vêm utilizando o sistema estão optando por fazer o cadastro antes de fazer a sua manifestação. E a gente tem, em menos de três meses, esse número, na verdade, já superou 8.500 usuários. Então, é interessante para o MPF ter um cadastro de usuários. Inclusive, esse cadastro vai ser utilizado na etapa 4 para pendurar alguns novos serviços debaixo do sistema. Então, a gente vai ampliar o leque de serviços do sistema utilizando esse cadastro. Uma outra funcionalidade, na verdade, uma outra característica agregada ao software que vai permitir a maior interoperabilidade entre as instituições foi o uso de web services. Nós estamos utilizando web services no padrão REST em todas as páginas do cidadão. Ou seja, isso nos permite integrar de forma muito mais fácil com outras instituições que, porventura, queiram utilizar o nosso software para fazer a integração direta ou envio direto de manifestações. Um exemplo de projeto colaborativo que nós estamos fazendo, está em fase de conclusão, é o desenvolvimento do aplicativo móvel para que a pessoa baixe o sistema de manifestação e denúncia do MPF no seu celular, caso ele opte. E esse sistema vem sendo desenvolvido pela PRSP. E a PRSP não teve que desenvolver uma linha de código referente a regras de negócio. Eles simplesmente chamaram os nossos web services. Então, isso mostra o ganho em se utilizar esse tipo de tecnologia no reaproveitamento de código e possibilitando a abertura de novas frentes para o registro de manifestações e denúncias em aplicativos móveis ou, mesmo, conforme eu havia dito, integrando com outras instituições. Aqui, alguns números que nós estamos coletando. Nós fizemos agora com que o software utilize o Google Analytics. Isso nos permite conhecer melhor os nossos usuários e também adequar melhor o software às necessidades deles. Nós podemos ver aqui que praticamente 55% dos usuários do sistema estão na faixa etária entre 20 e 39 anos. Então, 55% aproximadamente utilizam, 55% dos nossos usuários estão dentro dessa faixa etária. Nós podemos ver aqui também, de acordo com o sexo masculino e feminino, nós vemos aí ainda uma predominância dos registros mais de homens. Aqui é o nosso monitoramento, a gente consegue ver esse monitoramento em tempo real, praticamente. Mas também a gente vê uma forte presença feminina aí também nas manifestações. Esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra onde a origem da maioria das manifestações no mapa do Brasil. Então, onde o círculo é mais escuro e maior é onde se originam a maioria das manifestações. Traduzindo esse gráfico para uma outra perspectiva, nós conseguimos ver aqui que o número de denúncias em 2005, em 2005, desculpa, em 2015, o top 10, os estados, nós vemos aí o São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Ceará e Pará. Então, esses daí são os que mais fizeram denúncias apenas no ano de 2015. Aqui nós temos alguns tipos de manifestações que são registradas no sistema. Também pegamos só os dados de 2015, denúncia é o carro forte com quase 32 mil manifestações, pedido de informações com 20 e poucas mil manifestações, informações processuais, pedido de informações com 9 mil manifestações e algumas outras com um peso um pouco menor. Esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra o seguinte, qual a porcentagem dos nossos usuários são recorrentes, ou seja, aquele usuário que tem o perfil de fazer mais de uma manifestação. Muitos dos nossos usuários, eles ainda entram no sistema para fazer uma manifestação e vão embora, fazem um acompanhamento, mas não retornam. Com o usuário, a gente conseguia aumentar essa fatia de, desculpa, com o cadastro, a gente conseguia aumentar a fatia de usuários que voltam ao sistema, que eles acabam se familiarizando, acham um sistema fácil de usar e veem, na verdade, um valor agregado ao serviço que vem sendo prestado. Eles têm uma resposta a respeito de sua manifestação e, quando o cidadão vê que o Ministério Público está atendendo, está dando uma resposta ao seu pleito, ele tende a retornar. Então, a gente também está monitorando isso. E aqui mostra o que eu mencionei anteriormente, que praticamente 18, e eu acho que essa fatia aqui da pizza tende a aumentar muito, se ano que vem nós estivermos aqui de volta, eu acho que essa fatia aqui da pizza vai estar muito maior, porque a tendência é que as pessoas façam cada vez mais as suas manifestações através de aplicativos móveis. Esse aqui é um gráfico que a gente também acompanha diariamente, para ver se o sistema está tendo algum tipo de lentidão, se o número de manifestações não está tendendo ao padrão, porque, se tiver algum tipo de problema, a gente consegue fazer um acompanhamento em tempo real e ter uma atuação pontual para deixar o sistema o mais disponível possível. Alguns resultados obtidos. Desde 2012, o sistema já apresenta mais de 160 mil manifestações registradas em todo o Brasil. Só em 2015 já são 64 mil e a tendência é que no ano que vem, por ser um ano eleitoral, a gente viu isso em 2014, o sistema é muito influenciado pela situação política do país. Então, durante o período eleitoral, a gente tende a receber uma série de manifestações, quando há os debates. Só para citar um exemplo prático, aquele debate que aconteceu com o Levi Fidelis, que ele fez acusações homofóbicas, nós recebemos em uma semana, em menos de uma semana, se eu não me engano, eu acho que eram quase 30 mil ou 40 mil manifestações sobre o mesmo tópico. Ou seja, as pessoas realmente estão utilizando o sistema para se manifestar. Nós já temos, em menos de três meses, com essa funcionalidade no ar, 8.570 usuários cadastrados. Esse número, conforme eu disse, já aumentou, vem aumentando a cada dia, e mais de 18% das nossas transações são de mobile. Então, o sistema cidadão, ele literalmente proporcionou um alcance social pleno a qualquer pessoa, porque hoje ia ser muito difícil uma pessoa não ter acesso à internet ou ela não ter acesso a um aparelho móvel para fazer a sua manifestação. Antes, o processo de se manifestar era muito mais burocrático, a pessoa tinha que procurar uma unidade do Ministério Público e presencialmente gastar um tempo muito maior para fazer a sua manifestação em denúncia. E hoje, através do sistema, a gente agilizou isso de forma que ele pode fazer de qualquer lugar onde esteja e de forma muito rápida. Então, todas essas facilidades culminaram no aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pelo Ministério Público Federal à sociedade brasileira. Aqui nós temos os nomes dos participantes da equipe técnica da PRDF. Todas essas pessoas trabalharam ativamente durante um ano no projeto, alguns full-time, outros part-time. Nós temos também aqui os gestores. Nós temos dois gestores, a Ouvidoria e a Sejude, são as duas áreas demandantes para esse sistema. Está certo? E nós gostaríamos de deixar aqui o nosso agradecimento. eu, em nome da equipe técnica, pelo reconhecimento do CNMP. Nos deixa muito honrados. Saber que, no meio de inúmeros projetos tão enriquecedores para o Ministério Público, o nosso pode ter sido contemplado como o escolhido na categoria de TI. Está certo? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, pessoal, já recebi a informação aqui muito delicadamente de que o tempo está esgotado, mas eu queria agradecer aqui ao Leonardo, externar meus parabéns novamente. Esse reconhecimento do Conselho Nacional visa justamente estimular que cada vez mais membros e servidores do Ministério Público desenvolvam esse trabalho, que é um trabalho elogiável, que é um trabalho que pode, sim, ser aproveitado por outros ramos e outras unidades. Você falou da interoperabilidade, é uma questão que a gente está tratando agora, buscando junto às ouvidorias, por exemplo, uma coisa interessante que a gente pode buscar, de forma que uma eventual reclamação que seja feita em uma ouvidoria, uma denúncia, que ela possa ser encaminhada para outra ouvidoria, através do próprio sistema. Exatamente. O Anderson mencionou exatamente um dos tópicos que está no escopo da nossa etapa 4. A ouvidoria já manifestou esse interesse de fazer uma interoperabilidade, a ouvidoria do MPF, com as demais ouvidorias existentes no âmbito do MPU. Só complementando também, eu esqueci de mencionar que na etapa 4 a gente já está discutindo o escopo, já são quase 30 funcionalidades aí no pré-escopo, e uma delas, algumas, na verdade, mas uma das mais relevantes, é a permissão da certidão negativa, que hoje o MPF ainda passa por um processo muito manual ainda para se emitir uma certidão negativa. A gente sabe que em vários outros, por exemplo, o sistema eleitoral, você emite uma certidão negativa de forma muito simples, entrando através do site, uma das ideias é utilizar o cadastro de usuários para pendurar aí uma série de novas funcionalidades, serviços para o cidadão. Então, isso tudo está em discussão no momento. Então, é isso, senhoras e senhores, nós iremos abrir para perguntas, mas, como temos o tempo escasso, a programação está um pouco apertada hoje, o último dia do evento, então eu gostaria de agradecer a presença, gostaria de agradecer também a disponibilidade e a presença do Leonardo. e, caso alguém queira, está me passando aqui, caso alguém queira tirar alguma dúvida e tenha a intenção de levar algo para as suas respectivas unidades, ele está à disposição agora ou posteriormente e o Conselho Nacional disponibilizará esse evento e demais detalhes também em sua página. Então, quem tiver interesse no projeto, a gente pode sempre trabalhar em conjunto. Está ok? Obrigado pela atenção.